Que mulher não é apaixonada por bolsas? Como esse é um item que nunca é demais no nosso guarda-roupa, vamos aos achados do vem que tem dessa semana. De todas as cores e estilos, não tem jeito. Mulher nunca dispensa uma bolsa nova, não é verdade? E hoje nós separamos alguns estilos bem diferentes da Twinset pra mostrar pra vocês. Pra começar, esse modelo que simplesmente tem o meu coração, que é a mochila. E olha essa aqui da Twinset. Dourada, com tachinha, um look super moderno e ainda dá pra você carregar a vida dentro dela. Muito usada nos anos 80 e 90, o estilo sacola ou sacolã é muito prático e ótimo pro dia a dia. Olha essa aqui da Twinset, com detalhe de caveirinha. E se você não gosta de deixar as coisas soltas aqui dentro, não tem problema, porque ela é bem subdividida, tem vários compartimentos internos e vem com outra bolsinha pra você guardar os seus partensos. Elas foram criadas na década de 30 e variam entre os estilos mais clássicos e mais informais. São as max carteiras. Essa aqui da Twinset é laranja, uma cor que é a cara do verão, e tem toda uma aplicação de tachinhas. Tem um tamanho reduzido, mas é essa a ideia, pra você sair clássica, carregando pouca coisa, com visual super moderno. E aí, gostaram dos nossos achados e bolsas dessa semana? Esses modelos da Twinset e muitos outros vocês encontram nas lojas Spazenda. Continue assistindo os nossos vídeos e se inscreve aqui no nosso canal. Semana que vem a gente traz mais dicas. Até lá!